Já quem reparou que a Judito Sousa está a ficar cada vez mais parecida com a Maria Leão? Bom, antes de começar propriamente este vídeo, eu gostaria apenas de dizer que eu respeito imenso a Judito Sousa, não só como jornalista, mas também e principalmente como ser humano que já teve que passar por muitas coisas difíceis na vida. Dito isto, quando eu soube que a Judito Sousa queria criar uma bolsa de estudo em homenagem ao filho, não só fiquei como filho, como achei uma ideia fantástica. Agora, eu espero que isto seja mesmo um daqueles projetos que vai para a frente e não uma daquelas ideias que fica só a boiar à tona de água. Judite de Sousa. Eu tenho de confessar que a Judite é um ódio recente. Quando ela trabalhava na RTP, eu achava genuinamente que ela era uma das melhores jornalistas a fazer entrevistas em Portugal. Mas depois ela mudou-se para a TV e as coisas mudaram radicalmente. Lourenço, você tem noção de que estas imagens, que são reais, num país que está a atravessar um momento particularmente difícil, nos últimos quase 40 anos, talvez o período mais difícil, causam alguma estupefacção e surpresa às pessoas. A pessoa também. Para quem não se lembra, o jovem que está a ser entrevistado chama-se Lorenzo Carvalho. O Lorenzo é milionário, gosta de mostrar nas suas redes sociais que é milionário e ficou conhecido em Portugal porque em 2013 decidiu fazer uma festa de aniversário para a qual convidou a Pamela Anderson. Ora, em 2013 Portugal estava em plena crise económica com a Troika em Portugal e a Judite não achou de bom tom que o Lorenzo gastasse 300 mil euros do seu próprio dinheiro numa festa de aniversário porque isso poderia ser considerado ofensivo para os portugueses. Sim, porque caso vocês não saibam, o Lorenzo Carvalho foi o responsável pela crise em Portugal. Sim, sim, foi ele. Para que eles não se lembram, o Lorenzo foi o primeiro-ministro pelo PSD e logo a seguir pelo PS e foi ele o responsável pela quase banca rota do nosso país. Ele não é apenas o milionário que gastou 300 mil euros em Portugal, 300 mil euros que ficaram em Portugal e que ajudaram a economia de Portugal. Ah, e que para além disso ainda ajuda associações de crianças e tem empresas em Portugal, empresas essas que criam postos de trabalho. Tem uma empresa aqui em Portugal que realiza os sonhos das crianças em fase terminal também, a gente já faz isso, tentamos fazer isso pelo menos uma vez por mês, claro, esse mês... Você está a falar da terra dos sonhos? Terra dos sonhos. E eu acho que eu já de estar em Portugal e fazer as minhas empresas e dar mais lugares de trabalho, ajudar algumas pessoas que eu ajudo... Mas para a Judite, nada disso é suficiente. Porque para ela, quem tem muito dinheiro tem a obrigação social de contribuir para ajudar quem mais precisa em Portugal. Principalmente em fase terminal... Eu tenho dificuldade em perceber uma coisa. Tendo você uma fortuna e a sua família, não é? Claro. De que você desfruta de... Não sei, mas será superior a muitas dezenas de milhões de euros, porquê que você não intervém no plano social num país onde 40% dos jovens com a sua idade estão no desemprego, onde há gente a passar fome? Claro. Você pensa nisto? Você pensa que pode contribuir e que tem essa obrigação social de contribuir? Eu penso... Considerando aquilo que tem? Por acaso aqui até tenho que concordar com a Judite. Eu até acho que, por exemplo, quem ganha ordenados na ordem dos 15 mil euros tem a obrigação social de ajudar os mais necessitados. E eu tenho a certeza absoluta que sendo a Judite uma dessas privilegiadas, ela deve fazê-lo inúmeras vezes. Aliás, eu tenho a certeza que se fizer uma busca rápida no Google vou encontrar dezenas e dozenas de notícias acerca desse lado filantropo da nossa jornalista favorita. Mas ela não se limitou apenas a dizer que ele tinha a obrigação de ajudar os outros. Não. Ela foi mais longe. Mas você tem noção que qualquer pessoa, seja de que idade for, e de que sexo for, e de que origem for, olha para si e vê a imagem de um jovem fútil. Você consegue perceber isto? Ui! Cuidado que estás a entrar por águas pantanosas, Judite. Por que se vai jogar a cartada do Qualquer pessoa que olhe para si vê a imagem de uma pessoa fútil? Eu também posso ir ao teu Instagram, olhar para estas fotografias e dizer o mesmo de ti. Absurdo. A Judite remata depois a entrevista com uma frase que eu acho particularmente pertinente, tendo em conta a pessoa que a diz. Você tem noção de que terá chocado uma grande parte da sociedade portuguesa e da opinião pública ao ter gasto 300 mil euros na sua festa de anos? Ter noção. Ter noção daquilo que dizemos ou da imagem que passamos para os outros é uma coisa extremamente importante. Eu concordo contigo. Sobretudo se formos figuras públicas ou jornalistas. E é engraçado que a pessoa que fala em ter noção foi a mesma que em 2017, um dia após os terríveis incêndios de Pedrógão Grande que vitimaram 66 pessoas, fez um direto na TVI ao lado de um cadáver e disse a seguinte frase. Está aqui um corpo ao meu lado que ainda não foi recolhido, apesar dos bombeiros estarem muito perto. Bom trabalho, Judite. Isso é que é ter noção. Eu tenho a certeza que se o assunto fosse afogamentos em piscinas de vivendas, também ias achar espetacular ter uma jornalista dentro de casa a dizer que o Instituto de Medicina Legal não tinha ido pescar o corpo, apesar de estar só a 10 minutinhos de distância. E o mais triste nesta entrevista com o Lorenzo é que a Judite obrigou-me a defender um azeiteiro. E isso, Judite, isso eu nunca te vou porvoar. Mas já puxaste o tema, sinto que devemos continuar no assunto do ter ou não ter noção. Em 2014, a TV Ficção lançou um programa chamado Suite Nº 7, apresentado pela Iva Domingos, Silvia Riso e Marta Aragão Pinto. Um programa de entrevistas descontraídas que teve a nossa Judite como convidada e que aceitou participar para mostrar a um lado dela que as pessoas ainda não conheciam. Eu costumo dizer, há a Judite Sousa, que é a profissional, pois há a Judite. E a Judite não é a Judite Sousa. Eu faço muito disparate. Vocês não imaginam. Eu faço muito, eu digo coisas muito disparatadas. Coisas disparatadas? Mas que tipo de coisas disparatadas? Sei lá, fala-me por exemplo do teu filme favorito. Um filme que me diz imenso porque eu estive no local, quando as coisas aconteceram e voltei mais tarde ao local, que foi o Ruanda, o Hotel Ruanda. Ok, ok, Hotel Ruanda, até aqui nada disparatado. Aliás, parece-lhe impossível até que alguém possa dizer alguma coisa disparatada sobre um filme que fala sobre genocídio. Mas tu estivés lá numa altura complicada. Não, eu estive lá em 94. Está bem, mas no genocídio. Eu estive lá em 94, no genocídio. Aliás, até haviam muitas pessoas que diziam que eu não tinha estado lá no genocídio. Até eu comprei uma t-shirt de Zia e eu estive lá no genocídio em 94. Aliás, eu até fiz uma tatuagem aqui no braço que diz amor de genocídio. Hashtag genocidiorocks. Hashtag genocidio94. Hashtag ganda genocídio. Hashtag props para o genocídio. Eu estive hospedada no Hotel Ruanda. É um hotel de 5 estrelas, é um hotel de charme. Eu estive hospedada naquele hotel e estive naquela piscina e estive junto àquela árvore imensa onde se abrigavam as pessoas que foram acolhidas pelo gerente do hotel. Aliás, eu mal fiz o check-out. Eu fui logo fazer uma crítica no site do booking. Bom quarto, staff muito simpático, ótimo pequeno almoço, grande piscina, mas demasiadas pessoas a fugir no genocídio junto à árvore. Vou ter de lhe dar um 6. Foi, foi horrível, foi. Eu tropeçava todos os dias em... Eu e todas as equipas internacionais em milhares e milhares de mortos que as pessoas morriam. Aliás, pensando melhor até vou ter que alterar a nota por um 4, porque isto de tropeçar em milhares e milhares de mortos todos os dias parecendo que não tira-nos o apetite quando vamos a caminho do restaurante do hotel. Apesar da Judite Sousa hoje poder dizer que tem uma boa vida, o que é certo é que ela já passou por coisas que nenhum ser humano deveria ser obrigado a passar. E eu às vezes costumo digo também aos meus alunos, lá está, está as histórias reais. Eu digo, eu estive 3 semanas no Paquistão a comer aquele carneiro que sabe mesmo a carneiro que é horrível, a comer carneiro com as mãos. Chamado biodesagradável. Que horrível, foste obrigada a comer carneiro com as mãos, mas daquele carneiro que sabe mesmo a carneiro, foi disso. Aquele carneiro que sabe mesmo a carneiro. Tens a certeza que não era daquele carneiro que sabe mesmo a peixe-espada. Aquele carneiro que sabe mesmo a carneiro. Ou daquele carneiro que sabe mesmo a sapateira. Aquele carneiro que sabe mesmo a carneiro. Ou mesmo daquele carneiro que sabe mesmo a Nutella, sabes, tipo aquele churro de Nutella, sabes esse? Vamos lá ver se nos entendemos, não é? Portanto, isto... Isto tem... Há aqui um outro lado, não é? Não, não, isto não é tudo... Isto não é tudo grandes pianteados, nem grandes vestidos, nem grandes festas. Coitadinha, deve estar mesmo, mesmo estressada a minha Judite. Sabes, às vezes dar um grito ajuda a libertar as tensões e as frustrações e a mandar tudo cá para fora. Quer-se experimentar? Ora, experimenta lá. Não tenho pivô! Vá, só mais um! Não tenho pivô! Estás ou não estás a sentir-te melhor? Sabes o que é que também é bom para nos meter mais bem-dispostos? Música! Escolhem uma música para nos alegrar, vá! Eu gosto particularmente dessa. Dos sonhos de menino. E você vai terminar a entrevista cantando só um bocadinho. Ok. Eu... eu disse música, Judite. Eu acho que não percebeste muito bem aquilo que eu estava a querer dizer. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho. Tenho muito orgulho. É para mim um prémio. Para mim é um privilégio. Muito mais do que aqueles prémios que às vezes nos entreguem ou levantamos, para mim não valem grande coisa. Eu tenho muito gosto em falar com pessoas que se fizeram a si próprias. Muito obrigado. Sou eu que acho que a Judite está a flertar um bocado com o Toni Carreira. De cantigas de amor, com a força de Deus venceu, nessa pequena... A sua safadona! A Judite é uma safadona, não é? Quem é que é uma safadona? É a Judite! Pedro, esse matelo parece-me excepcionalmente grande. Ora mostra-lá outra vez. Que nojo! Antes de ir relembro que vocês devem subscrever o canal carregando aqui neste botãozinho que está aqui no canto. Até porque, como vocês já devem ter reparado, estes vídeos não estão a durar muito tempo no YouTube e se vocês subscreverem e carregarem o sininho vocês vão logo receber a notificação, mal saiam vídeos novos. Para além disso, sigam-me também no Instagram em instapalmeida porque eu vou colocando material relacionado com os ódios nos meus stories. E é isto. Até para a semana, malta. se eu ainda estiver por cá.